Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese e hoje eu estou aqui para a gente fazer um treino para a gente explodir esse abdômen, trabalhar essa musculatura tão desejada por tanta gente. Vamos fazer esse treino com 5 minutos de duração só. Eu escolhi 4 exercícios, a gente vai fazer eles de forma ininterrupta, é uma sequência que é possível ser feita, mesmo que você tenha que diminuir um pouquinho a velocidade. Então se mobiliza aí, sem preguiça, quero ver vocês virem treinar comigo. Prepara o cronômetro, são 5 minutos. Vamos lá, vamos começar aqui no solo, primeiro exercício, a prancha que sobe e desce. Então vamos fazer 5 descidas para cada lado do braço. Então estou descendo aqui, fiz a quinta, troca o lado e aí procura descer e subir com o mesmo braço. Pode colocar um pouquinho de velocidade se você conseguir, se você não conseguir faz um pouquinho mais lento. Deita no solo, 15 repetições do abdômen remador. Procura o mesmo esquema, ser rápido, faz o seu joelho estender lá na frente, usa o braço para o movimento ficar ainda mais explosivo. A gente quer, além de trabalhar essa musculatura abdominal, acelerar bem esse metabolismo também. Vamos fazer 15 repetições, 14, 15. Terminou? Coloca a mão aqui embaixo do teu quadril e a gente vai fazer a descida da perna alternada. Fez essa descida, a cada duas pernadas, você vai contar uma repetição e a gente vai fazer 20 vezes. Procura deixar o joelho bem estendido, musculatura bem contraída. Se for difícil, coloca um pouquinho menos de velocidade e desce menos a perna. Mas não deixa de fazer. 9, 20. Fez as 20 repetições, a gente vai levantar e vai fazer 20 repetições de polichinelo. Também tentando ser bem rápido, continuando saltando bem forte, sendo bem explosivo. Vamos lá? Bora, todo mundo. Vai, galera. Tenta se mobilizar. Bora, bora, bora. Imagina que a gente vai fazer 7, 8, 9, 20. Bom, fiz um round. A ideia agora é já entrar na pranchinha e entrar no segundo round. Como eu vou colocar um tempo de duração de 5 minutos, não interessa em que exercício você for terminar. Você termina com 5 minutos, mas tenta fazer o máximo de repetições que você conseguir. Essa foi só uma amostra com 4 exercícios em 5 minutos do que você pode fazer com o peso do seu corpo. Pensa num programa completo de exercícios, com 20 minutos, com muita intensidade, com muito conteúdo. Um programa de 3 meses. É isso que eu tenho para propor para vocês. Se conecta lá no meu Instagram, no meu Facebook, no meu YouTube. Entra no meu canal. Pode ir lá, www.thiagopugliese.com Vocês vão curtir, tem muita novidade por aí. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.